O cachorro foi lá... Eita! Meu irmão, muita gente falando que isso aqui seria um alligator ou algo parecido. Mas eu acho que é outro bicho, tá? Coloquei em câmera lenta, dei um zoom pra gente tentar dar uma olhada em conjunto. Tá vendo? Os cães ali estão todos assanhados, vão meio que tocar o bicho e tal. E quando de repente vai vir uma caudada aí, uma remada, né? Vamos tentar ver, ó. Se liga, é arredondado isso aí, cara. Tu pegou a câmera lenta da parada? Aí os cachorros começam a fugir e tal. Mas veja, pra mim isso aqui não é um alligator, não. Isso aqui eu diria que é um manati, um peixe-boi. Tá vendo o formato da cauda? Ele é arredondado? Pois é, exatamente o formato da cauda de um peixe-boi, de um manati, né? Algo parecido. Ele tava ali passeando pelo rio, etc. E num estuário, algo parecido. E de repente aqueles cachorros foram perturbar e ele deu uma caudada. Ah, Henrique, pô, mas ele deu uma caudada pra, sei lá, bater nos cachorros, etc. Não, provavelmente ele só tava descansando, ficou perturbado e tentou nadar o mais rápido possível. E, enfim, não foi nem com a intenção de bater no cachorro pra se vingar, ou algo parecido. Ou pra repreender o cachorro, ou algo parecido. Simplesmente queria nadar, tava meio que ali de bobeira descansando e começou a ir embora. Mais ou menos isso. Na minha concepção, o mais próximo animal aí seria um manati, tá? Até porque o jacaré não teria esse tipo de cauda aí. Interessante, né? Enfim, é claro que cabe aqui o CF, mas pra mim aqui é um peixe-boi. E os cachorrinhos ficaram bolados e todo mundo compartilhou esse vídeo na internet. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo, né?